Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Acabar com a área aí galera, vamos a mais um vlog E vai ser o único vídeo do dia Por quê? Porque galera, eu quero concentrar o máximo de opiniões possíveis aqui nos comentários, tá? Só que antes disso Eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês E eu quero muito, mas muito o apoio de vocês nisso que eu vou mostrar, beleza? Galera, então é o seguinte, vamos lá Isso aqui é um usuário que eu criei hoje Eu criei faz pouco tempo, tipo hoje Era um e-mail que eu usava Não lembro pra que eu usava esse e-mail e não tinha um usuário do YouTube Esse careca aqui, ele não é inscrito no meu canal, beleza? Então eu vou fazer aqui, eu vou vir aqui Pum, vou me inscrever no meu canal Isto basta pra você que não é inscrito aqui? Isto aqui basta? E pra vocês que já são inscritos? Isto aqui basta? Não, não basta galera Cara, o YouTube ele sempre põe uma dificuldade aí, tá? Então galera, eu quero que todos vocês Sem exceção, todos vocês que são inscritos no canal Que realmente gostam de mim Gostam da zoeira que a gente faz Gosta das brincadeiras Mano, pra você que realmente é foda E realmente gosta Vem aqui ó Clica no sininho Marca essa caixinha E salva Tá? Galera, eu preciso muito que vocês façam isso Por quê? Isso tá sendo recomendado pelo YouTube Tá? Que a gente incentive o nosso O nosso público a fazer isso Então Eu tô fazendo a minha parte Tá bom YouTube? Tô fazendo a minha parte aqui ó Tô pedindo para os meus inscritos Lindos e gostosos e cheirosos Que se inscrevam E que já foi escrito Que ativem o sininho Beleza? Tamo conversado YouTube? Então tá Então galera, me ajuda aí, tá? Se inscreve Ativa o sininho E vamos torcer para que o YouTube volte a funcionar Como funcionava antes Beleza? Então vamos voltar Ao vídeo Então tá, voltamos aqui É... Voltamos É como se eu tivesse saído daqui, né? Galera, é o seguinte Eu quero trocar uma ideia com vocês hoje A respeito do canal A respeito de tudo que vem acontecendo A respeito do futuro do canal É... Do que possa vir a acontecer É... Vamos lá Primeiro o tópico aqui Vamos colocar em tópicos É... São os vídeos Chegamos a marca de mil vídeos no canal Não Não é mil Eu venho acompanhando os comentários Eu vi que a galera vinha fazendo até com algumas pessoas ali Muito obrigado É... Esse público aí é foda Esse aí que faz a contagem regressiva É embaçado, hein? É... Me mostrando ali Quantos vídeos soltava para mil E na verdade Eu não quis falar nada Pra não estragar assim Né? O que vocês estavam fazendo Realmente Isso aí me deixou bem feliz Porém O canal já tem mais de mil e cem vídeos Galera Tem muitos vídeos que estão privados São mil É quase mil e cem Se eu não me engano Teve alguns que eu excluí Mas daria mais de mil e cem vídeos Tá? É... Só que tem muitos vídeos que estão privados E são vídeos lá do comecinho São vídeos que não tem comentário É... São vídeos Que eu mandava do PS3 Né? Eu lembro na época que dava para enviar vídeo do PS3 Eu não lembro se vocês Acompanharam essa época Né? Foi... Foi onde As coisas começaram a acontecer Foi onde Eu comecei a querer tomar gosto Em ser um youtuber Né? Então o que acontece É... Realmente já passou dos mil Muito obrigado a toda essa galera aí Que... Né? Que veio fazendo essa contagem Isso... É... É o tipo de público que eu estou buscando Né? Eu estou buscando um público que realmente goste de mim E... E... E goste do que eu traga Independente do jogo E aí a gente vai entrar no segundo tópico aqui Que é Jogos Tá? É... Eu venho notando galera Que nada aqui no canal emplaca como GTA Só que eu não quero ser conhecido como o cara do GTA Tá ligado? Não que eu não goste Não, muito pelo contrário Vocês podem acompanhar aí durante as lives O quanto nós se divertimos jogando GTA O quanto eu me divirto Apesar dos rages e tudo, né? Eu me divirto jogando GTA Nas tentativas frustradas De de repente tentar parar o trem lá É... Mano, aquilo é puta diversão, velho Realmente o GTA Ele consegue Trazer diversão Em diversos aspectos, né? Seja no modo história Seja no multiplayer Seja nas corridas Pré-construídas Ou seja nesse negócio Naquele pega-pega lá Que parece que foi inventado Por um outro youtuber E não que a gente queibou a ideia Mas é uma coisa que Vocês ofereceram Vocês sugeriram Nos comentários, na verdade E a gente acabou gostando muito Né? Então É... O GTA sim Ele é divertidíssimo Sim Eu gosto muito de jogar o GTA Porém, galera Eu não quero ser um canal só de GTA Né? Eu quero ser um canal Como... Eu vou dar um exemplo É... Um exemplo que muito me inspira E me inspirou Pra começar o canal Que é o Funk Black Cat, por exemplo Né? Ele traz de tudo lá Desde jogos novos Lançamentos A jogos antigos E... Né? A galera gosta Do que ele tá jogando Né? Do que... Do que ele tá fazendo Entendeu? Independente do que seja Eu percebo lá Que o feedback dele Pra qualquer jogo É muito parecido Entendeu? E é isso que eu quero Que aconteça aqui no canal Eu não quero obrigar Lógico Vocês assistirem É... O que vocês não querem Mas galera É... Vocês tem que tentar É... Gostar também De outros jogos Como eu gosto Entendeu? É... Eu vou dar um exemplo É... O Destiny O Destiny é um puta jogo É um jogo Que... Eu não sei quantas horas Eu tenho Mas eu devo ter Muitas horas No Destiny E nessa última semana Eu só tenho jogado Destiny Eu gravei uma série De Destiny Com o David Jones Nada mais Nada menos Do David Jones Que tem um canal Que vai bater 4 milhões de inscritos E tem outro Que já tá batendo 200 mil 300 mil inscritos Você entendeu? E... A galera não gostou Vocês não são obrigados Realmente a gostar Só que vocês tem que ter Pelo menos A curiosidade De conhecer Entendeu? Essa é a minha opinião Entendeu? E eu vi que muitos Nem se importaram E de repente Ir lá conhecer o jogo Tentar entender o jogo Tipo Cagou Foda-se Tá ligado? E... O feedback Não é uma coisa Que me preocupa Galera Tá ligado? Eu não me importo Em postar um vídeo De GTA Que deu 6 mil views E postar Um vídeo de Destiny Que não chegou a mil Eu não me importo Mas isso É prejudicial No YouTube Tá ligado? O YouTube Ele não sabe Identificar O jogo Entendeu? Ele não sabe Identificar que o GTA Vai bem E o Destiny Vai ruim Ele sabe identificar O vídeo Porque aquele primeiro Vídeo foi bem E o segundo Vídeo foi ruim Entendeu? E isso prejudica o canal Isso derruba a relevância Do canal Isso prejudica o canal Em vários aspectos Entendeu? Por isso que eu tenho Muitas séries Em aberta No canal Que eu abandonei Como Deus Ex Que é um puta jogo Foda pra caralho Eu acabei abandonando Porque Vocês não tiveram Nem a curiosidade De conhecer o jogo Tá ligado? Nem a curiosidade De ir lá assistir o jogo É... Outro Que eu abandonei O Just Cause Que é tão divertido Quanto o GTA É tão ruê Quanto o GTA E eu acabei Abandonando a série Por quê? Porque também Não dá o mesmo Feedback que o GTA Mais uma vez Eu quero deixar bem claro Eu não tenho A preocupação Do feedback Eu não tenho Pra mim Pra mim não é problema Eu postar um GTA Ó O GTA Rainbow Six E o Car Mechanic Simulator São Né Jogos que vão muito bem Aqui no canal Que vocês gostam Mas o Overwatch Por exemplo Já não vai tão bem assim Eu não tenho problema Pra mim É um vídeo Ter três mil Outro ter mil Eu não tenho Só que o maior problema É com o YouTube Galera É isso que eu quero Que vocês entendam Entendeu? É Eu fazer um vídeo Que vai bem E um outro vídeo Que vai mal O YouTube Ele não sabe identificar Que aquele jogo é legal E o outro Não seja tão interessante Assim Vocês entenderam O que eu quis Mais ou menos Esclarecer aqui Pra vocês É mais ou menos Isso aí E o celular Tem que tocar Na hora que eu estou Gravando Né Beleza Então vamos lá Continuando o raciocínio Então eu queria Galera Contar com o apoio De vocês Em tudo que eu trouxesse Aqui no canal Independente Do GTA Entendeu? E eu não quero Ficar fechado No GTA Eu não quero ser conhecido Como canal Somente de GTA Mas você não gosta Eu amo GTA Mais uma vez Eu quero deixar bem claro Eu amo GTA O GTA é muito bom É muito divertido Só que galera Eu sou um gamer Não por jogar bem Mas porque eu jogo De tudo Tá ligado? Esses dias pra trás Eu tava jogando Minecraft Qual o problema? É um game Cara Tá ligado? É... Ah LOL eu não gosto Aí já É opinião minha mesmo Eu não gosto Eu não jogo Eu já joguei Pra mim falar Que eu não gosto Eu já joguei Né? E tem outros jogos Que eu queria trazer Aqui pro canal Mas eu sei que vai acabar Prejudicando o canal Entendeu? É... E isso é muito complicado Isso é realmente Muito complicado Então galera Eu quero que vocês usem Hoje Aqui Embaixo A aba de comentários De uma maneira Realmente Que a gente possa entender O que vocês querem Ver aqui no canal GTA Eu sei que vocês querem ver Car Mechanic Simulator Eu vou continuar Rainbow Six Eu vou também trazer Só que eu também queria De vocês Que vocês tentassem É... Começar a aceitar Outro tipo de conteúdo Você entendeu? Pra isso não prejudicar O canal Eu não quero obrigá-los Veja bem Eu não quero obrigá-los A assistir o Destiny Por exemplo Não quero De maneira nenhuma Só que Vocês tem que tentar Começar a conhecer Coisas novas Galera Jogos novos Entendeu? E eu garanto pra vocês Que tanto o Destiny Quanto o Just Cause É... Quanto o... Deus Ex São jogos Que também são divertidos Lógicos Né? Cada um com a sua Com a sua Distinção ali Vamos supor Deus Ex é um jogo Single Player Você não consegue jogar Multiplayer Mas eu consigo me divertir Entendeu? O GTA não Já se diverte ali A galera em peso Vocês entenderam né? Mas não deixa de ser Um jogo divertido Tá? Então galera Deixa aí nos comentários O que vocês querem ver No canal O que vocês Querem que volte O que vocês querem Ver de novo E vamos tentar Trabalhar o canal Em base do que vocês gostam Beleza? Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero poder contar Com o seu like favorito E me ajuda aí Ativa o sininho lá Ativa o sininho Porque né? Né Youtube? Você vai ajudar aí nós? Então beleza então Galera eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E fui!